Muita gente me pergunta se Dropship pode ser MEI, se você pode atuar com um Dropship abrindo o CNPJ MEI e nós vamos esclarecer hoje essa grande dúvida que tem aqui no canal, fica até o final. Pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou contador especialista na área tributária de Dropship e nós temos aqui bastante conteúdo para você, então vai dando like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão, compartilha com outras pessoas também esse vídeo e se você precisar de ajuda profissional de uma assessoria especializada, aqui na descrição tem os nossos contatos, bacana? Então vamos lá, Dropship pode ser MEI ou não pode, eis a grande dúvida, a pergunta de um milhão de reais e ela vai ser respondida agora. Pessoal, Dropship não pode optar por MEI porque a atividade Dropship, que ela é intermediação de negócios, ela é impeditiva ao MEI, não é permitida para o microempreendedor individual usar esse tipo de atividade para abrir o CNPJ. Então fica logo aí a grande resposta, você não pode, muita gente está cometendo alguns erros ao abrir um CNPJ MEI, dizendo que está fazendo Dropship, abrir um CNPJ MEI e colocar atividade de promoção de vendas, por exemplo, mas promoção de vendas não é Dropshipping, tá pessoal? Dropship é uma intermediação de negócios, é você intermediar o fabricante ou fornecedor ao comprador, você fica no MEI fazendo a intermediação, então você faz ali todo o trabalho de marketing para divulgar aquele produto, mas de certa forma aquele produto não é seu, você não estoca aquele produto, você não revende aquele produto, você faz a intermediação e você intermedia essa operação de Dropship e você no MEI ganha uma comissão, por exemplo, você vendeu por R$100 o produto A e você pagou R$80 para o fornecedor, então você ganhou 20% de lucro, 20% de comissão e é sobre esses 20% aí, esses R$20, no exemplo aqui em si, que você vai pagar ali os seus impostos, emitir sua nota fiscal e você não vai emitir nota fiscal do valor cheio, você vai emitir apenas do valor que você ganhou na operação de Dropship. Então Dropship é isso pessoal, você tem que abrir um Dropship de forma correta como microempresa, colocando o KNAE de intermediação de negócio para você não ter problemas futuros aí com a Receita Federal, com a Secretaria de Fazenda, então recomendo para você que você busque uma assessoria profissional para te orientar e nós aqui somos especializados nesse segmento, se ficou alguma dúvida é só chamar aqui no WhatsApp, senão esse aqui vai te ajudar, bacana? Mas é isso pessoal, se ficou mais alguma dúvida, comenta aí também se você gostou e nós estivemos aqui no próximo conteúdo do canal. Tchau, tchau!